A maior variedade de brinquedos e os melhores preços é na Lu presentes. O Papai Noel, meu filho está na Lu. A Brigada Militar de Tapes localizou no fim da tarde da segunda-feira, 15 de janeiro, o quadro de uma motocicleta que havia sido roubada no sábado 6 de janeiro em Tapes. Conforme informações, o quadro da motocicleta que se trata de uma Honda Titan 125 de placas IPA4429 de cor cinza foi localizada na rua Tiradentes, no Balneário Rebelo. No dia 6 de janeiro, a motocicleta havia sido roubada dos fundos de uma residência na rua Otávio Job, enquanto o proprietário estava em um bar na frente da casa. O quadro da motocicleta foi encaminhado à polícia civil e, posteriormente, para a perícia. Até o momento, ninguém foi preso.